Nesta árdua que nós trabalhámos, somos como os morceiros, trabalhámos de noite. Trabalhámos de noite e dormimos de dia. Normalmente vim às oito para o mar, às oito da noite e chegámos por volta das dez, onze da manhã. Eu sou o mestre do barco, eu também sou pescador, mas com a função de os levar e trazer a insegurança. E o Adriano ando ao mar há quantos anos? E eu ando ao mar há, desde os treze, há trinta e três. E o meu sonho, como um miúdo, que pensa em ser jogador de futebol quando crescer, eu sempre pensei, o meu maior sonho era ser mestre do barco. E é que eu consegui realizar, e agora é difícil pensar fazer outra coisa. Estamos a cortar isca para escar os covos. Isso é que vai chamar o peixe, é isso? Ah, tem que se escar que é para apanhar. É o que é que vamos apanhar aqui? Polvo, banaca, vai para a realidade do peixe. Saludero, qual é a sua função aqui neste barco? É trabalhar e ser cozinheiro, fazer a comer para a companhia toda. É uma grande companhia, somos dez, tem que ser assim. Mas depois vai fazer o resto da função da peixe? Sim, sim, faço as duas coisas. Fala que quando acabar de trabalhar, está o comecinho pronto. Está bom? Está bom, está bom. Seu abuelo cozinhou bem? Cozinha, já está. Quando tive a mala, a gente o despediu logo da cozinha, a rua, apanhou tudo. E o Inácio anda ao mar há quantos anos? Já anda ao mar desde os meus 16 anos. Meu pai era pescador, o meu irmão sabe a mim e eu também a mim. Naquele tempo a gente tinha que vir para aqui. E gosta disto? Agora já não gosto, já só veio de morrer cansado, já gostei mais, agora não. O que é que gosta mais na pesca? Trabalhar o dia a dia, normal. Trazer o quinhãozinho para casa, de peixe, para sustentar a família. Sabe como é que é? O que gosta menos? Andar ao mar e passar temporal não é fácil. Quando está a ventos e a ondulação é muito perigoso. Uma pessoa quando vai a sair de uma barra, sente logo o coração aos pulso. Pode acontecer algum acidente. O mar é como uma mulher. Nós gostamos muito quando ela nos dá muito carinho e gostamos pouco quando ela nos dá cabo da cabeça. E o mar, quando nos dá aquilo que nós queremos, que é muito peixinho, nós gostámos muito dele, amámos. E depois já há aqueles dias que gostámos menos um bocadinho dele, que ele é um bocadinho mais mauzinho e não nos dá tanto peixinho e nós ficámos um bocadinho mais tristes, mas é como um todo. Trabalhámos de noite para chegar de manhã, antes do almoço, para o peixe chegar fresquinho, para depois os distribuidores, comerciantes de peixe, levarem o peixe fresquinho para as nossas mesas. O que é que vocês têm de fazer agora? Agora vamos para casa, descansar, para logo vir outra vez. Têm mais ou menos quantas horas de descanso? Ai, cinco ou seis. E o corpo aguenta? Tem que aguentar. Com o Nadie. Escalar é rijo, não é? Tem que ser. É a vida do mar.